Boa noite a todos, é com satisfação que a FACOP recebe nesta noite, calouros, perjanos, professores e demais funcionários para a realização da 2ª Interfacorte. Agradecemos a todos a FACOP que tenha uma noite de bastante proveito em relação ao conteúdo que será exposto, de interesse para todos nós, publicitários ou programistas, especialmente na nossa condição profissional de multimídia. E para a abertura oficial do Interfacorte, nós convidamos as nossas coordenadoras, as professoras Larissa Trevalde e Carolina Mastuzzi. Com mais aplausos e com mais férias. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais um semestre da FACOP. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias e aproveitem muito mais o semestre. E é isso, para começar esse semestre, a gente preparou mais uma aula magna, né, com o professor doutor André Azevedo, que fez esse livro que eu vi até agora pouco aqui em Melano, que é uma prática que a gente resolveu adotar, porque a gente acredita que é um momento para vocês e para a gente também, professores, de conhecimento, de construção de conhecimento. O professor André, ele vai falar sobre mídia e tecnologia, que é um assunto que está extremamente em evidência, em alta, né, e que está sendo discutido em todos os congressos de comunicação. Ele é professor do programa de pós-graduação da UEL, né, em Londrina, e eu acredito que vocês vão gostar bastante, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Espero que vocês tirem daí bastante, muitos questionamentos, para que vocês usem esses questionamentos para o final do encontro com eles, para construir ainda mais o conhecimento de todos nós, né. Bom, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, a facó, novamente, ao segundo semestre. Queria saudar os alunos de jornalismo, universidade, de fotografia, que eu estou vendo aqui também. Queria saber quem são os nossos, se estão aqui os nossos calouros, quem são calouros, que são os alunos de jardim, quem são jornalistas, que são publicidades. Então, o Báá, 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 o Báá. O pessoal aqui está iniciando, eu quero dar as suas vindas, em nome da Códia, em nome da ONL, ao nosso curso, à nossa equipe, ao nosso time. Esse é um curso bastante dinâmico e um curso que a gente entra e, estou suspeita em dizer, mas é mais bom. Eu quero dizer que esse é um semestre muito importante para a FACOP e a FACOP passa pelo ENAD, 2015, que é o exame regulatório, que nós passamos a cada três anos e esse exame é muito importante porque ele qualifica o diploma de todos vocês. Então, nós temos alguns alunos que foram selecionados, que são aqueles alunos que hoje estão no oitavo termo, é manter as mãos que estão aí no Lucas, nós temos alunos aqui em Ricardo, alunos que estão no oitavo termo de publicidade e jornalismo e sétimo termo também que prestam a prova do ENAD, que é uma prova que é instituída pelo Ministério da Educação. Então, durante esse semestre, nós temos um semestre árduo de capacitação, fora todas as demais atividades que serão mantidas aí no semestre, como jornada, ENAD, e as demais atividades que são propostas. O primeiro colóquio de pesquisa da FACOP, este mal do minuto que está voltando, né, esse semestre. Então, nós temos bastante coisa bacana, a gente espera o envolvimento de vocês, daqueles que já estão e daqueles que estão começando. Queremos avisar também que aqueles que precisam fazer acerto de horário, dependência ou adaptação, nos procurem no período da noite, na quinta ou na sexta, até quarta-feira nós estamos envolvidos com os ingressantes, ou no período da manhã, que para nós é mais tranquilo. Ou se for algo simples de resolver, a gente manda um por e-mail, que a gente faz o horário e manda para vocês. Tiveram vários casos que era uma dependência que tinha para trás, e o aluno já sabia como ele ia agir, por exemplo, ah, eu vou fazer de manhã, ou eu vou fazer à noite. Ele manda por e-mail, a gente organiza a graça e devolve por e-mail, para poder facilitar a vida de todo mundo. O professor André está chegando, né, ele está chegando ali de Londrina, ele já está no estacionamento aqui, né? Não, é verdade, ele está no estacionamento, ele está no estacionamento. É verdade. Ele está no estacionamento com a professora André e com a professora Fabiana. Ele chegou. Ok, acabou de entregar. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, então tenham uma boa noite, aproveitem a palestra, aproveitem o professor André e, se precisar, estamos à disposição, tá? Um ótimo semestre a todos. Obrigado. 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 Como disseram a professora Carol Lannister. E o professor André Azevedo da Conselho. Vamos fazer angélia a leitura de umossível porunk, pra quem possa dar início ao palestras. André Azevedo da Conselho é professor e pesquisador do programa de pós-regulação em comunicação do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina, a UELF. É formado em jornalismo, fundado em História pela UNESP e pós-doutorado do Programa Avançado de Cultura Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor de três livros e atualmente coordena o grupo de pesquisa Imaginários na Comunicação Visual e desenvolve o projeto de pesquisa Margem e Muitos do Facílio Tecnológico com desmaça e reencantamento instrumental na sociedade de função. Com o nosso melhor carinho, com o nosso melhor aplauso recebemos o professor André Azevedo da Conselho. Margem e Muitos do Facílio, com o time de policial, e isso eu não sento pra você para você. Isso, é isso, é isso pra gente, é isso pra gente que vai sair de prazer. Arrasado, barra, a gente vai ver o mesmo. Mesa sem cá é um lugar diferente. Tirado aqui, eu adoro para a galera da Comunicação, em geral, são os estudantes mais interessantes de qualquer universidade, em todo mundo da minha galera da Comunicação. Então, quando espera, o computador tinha que tomei aqui na hora. E um pouquinho até atrasado, não sabe nem que atrasou tanto, porque eu tava lá no mestrado. Aí, deu até cinco e pouquinho. Um seminário foi muito bom, foi sobre um que a gente foi discutir. Começamos a falar sobre Jororó, que seria sensacional. Depois a gente foi pra casa, minha tia não tava só comigo. Bom, resumindo, nós tivemos uma espécie de trajetória de um herói zoológico pra chegar aqui. E é disso que eu vou falar com vocês. Eu não preste atenção no que falou na minha apresentação, que eu quero esperar sempre. Quantos grandes interesses que eu tenho tido nos últimos anos, sobretudo por conta da atuação do mestrado em comunicação da obra, que se preocupa com a compreensão das imagens que trazem sentido pra nossa vida, diz respeito a uma sacada que alguns pesquisadores tiveram, e que ainda não tá muito claro pra todo mundo, daí, o último da nossa pesquisa, que relaciona, atenção, imagens de tecnologia com imagens religiosas. A gente tem percebido, através de várias pesquisas que eu quero explicar pra vocês, que nós temos desenvolvido no mestrado, que existem muitos discursos religiosos, mitológicos, que tentam atribuir às tecnologias propriedades mágicas, sagradas e religiosas em seu termo, que vão muito além do uso instrumental que nós estamos desenvolvendo em relação às tecnologias. ou seja, parece que grande parte do fazinho que nós estamos nutrindo em relação às tecnologias, aos aparelhos tecnológicos, aos schedules, e a todo esse discurso sobre tecnologias que experimentamos no século XXI, tem muito a ver com discursos ancestrais, que atribuem às coisas uma propriedade muito mais do que utilidade, mas sagrada. E eu digo isso não numa perspectiva apocalíptica, porque na minha idade eu tenho 40 anos. Quando eu era menino, nos anos 80, eu já tinha todos esses equipamentos comigo pra que eu brincasse de forma cotidiana com eles. Eu não tinha videogame, eu brincava lá de Comic Con, tinha todos aqueles... Eu fui campeão lá na Universidade de Minas Gerais, de Senhor das Trevas, no campeonato de Magazine Luiza, em 1984. Impressionante, nessa época, contadores já eram muito populares. Então, eu não digo essa crítica a partir de uma perspectiva apocalíptica de quem rejeita a tecnologia. Ao contrário, a minha disciplina são tecnologias da comunicação. Mas o que eu percebo é que, de fato, grande parte desse fascínio que nós nutrimos em relação às tecnologias do século XXI tem um caráter religioso. Essa é a hipótese que eu estou juntando pra vocês, e essa apresentação vai tentar argumentar quais são os símbolos que estão presentes nas tecnologias e qual é a melhor forma de nós lidarmos com isso. E, naturalmente, a minha ideia é explicar por que esses símbolos são empregados. os símbolos. Bom, essa minha hipótese, essas argumentações que a gente tem desenvolvido, são todos os resultados de alguns projetos de pesquisa que estamos desenvolvendo. O meu projeto se chama, justamente, imagens e livros do fascínio tecnológico. E os outros projetos sobre orientação descobrem alguns elementos dentro desse grande projeto. Mas, antes de tudo, pra gente começar a conversar a partir de alguns pontos em comum, eu quero subir aqui um pequeno comercial. Na verdade, é um insomercial. acho que galera de publicidade sabe disso. É uma propaganda um pouquinho mais extensa, que tem um caráter narrativo e explica um pouco sobre qual é a vibe do produto, pra que depois a gente possa ter um ponto de partida bem interessante pra termos algumas análises mais enriquecedoras. Então, por gentileza, tem um vídeo lá dentro do Atlas. Passa, por favor. Esse vídeo é uma... é um infomercial de uma empresa que se chama Forney. É uma empresa que produz... Ah, só um procedimento. É uma empresa que produz monitores de computador pra Apple, pra vocês terem uma ideia da qualidade dessa empresa. A Apple, vocês sabem, os caras são extremamente rigorosos com controle de qualidade. E essa foi a empresa que eles escolheram pra produzir os monitores de todos os equipamentos da Apple. E essa corda, eles produziram esse vídeo pra falar sobre as possibilidades que eles já estão planejando. Eles já tem protótipos de todas essas tecnologias. E eles conceberam um futuro baseado nas tecnologias que eles estão desenvolvendo. Então, é a grande estratégia de você colocar o seu produto no cotidiano das pessoas. E, pra isso, eles criaram todo um discurso que eu gostaria que vocês prestassem atenção pra depois a gente discutir. Tudo bem? Então, balança! Tchau! 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 é o que me importa agora, no discurso dessa propaganda, são os elementos que são importantes. Como é muita gente, é difícil, cara, eu adoro interrupção, mas muita gente vai procurar tentar criar uma tarde. O que a gente percebe, entre outras coisas, nessa propaganda é uma sociedade perfeita, não é isso? Multirracial, acética, linda, voltada para o consumo, toda essa tecnologia está direcionada para o consumo, a mulher, o pessoal projeta uma roupa que a tecnologia usa em monitores flexíveis, e aí o objetivo é fazer que a mulher entre na loja, seja identificada, olá, Jennifer, é o que diz o painel, a símbolo do painel do carro, para que ela possa comprar aquela roupa ajustada a ela, e possa voltar para casa e ir fazer foto e assistir televisão com os filhos, e mais comigo, com o marido que está lendo, o livro do H. Bells, né? Bom, o objetivo importante desse discurso é criar uma sociedade, a palavra é... Pensa que a coisa original é uma coisa que envolve as origens. Qual é a origem de tudo na nossa mitologia cristã? O que é que é que eu sei que a gente viu? É um paradigma, bom? Isso, tá? Eu vou aceitar, eu procurei isso. Então, é isso. Então, o princípio de tudo... Tem que ficar uma bagaçada por isso aqui, que é tão importante com as imagens, as imagens são mais importantes do que eu. A gente trabalha com as imagens. o começo de tudo é o barato e o começo de tudo é o mito que nós queremos voltar conscientemente ou não, na verdade inconscientemente nós estamos fazendo tudo para retornar a esse imaginário de um lugar perfeito de um lugar onde é tudo de graça, a felicidade é presente permanentemente não temos nenhum problema não temos nenhuma desgraça não temos fome vamos ficar absolutamente ideal as nossas idealizações as nossas utofias sempre querem nos retornar ao lugar de origem que nesse imaginário é o paraíso então, essa noção de que as construções utópicas que fazemos sejam elas políticas sejam elas econômicas querem nos levar ao paraíso tem algumas implicações importantes e é muito importante também que eu deixar claro que a minha interpretação de paraíso é uma interpretação das mitologias que vem também da psicanálise e diz respeito a esses símbolos que a gente cria para poder tentar responder a desejos que nós temos internos e que nós não sabemos como explicá-los de outra forma ou seja mitos são materializações de pulsões inconscientes da gente então alguns interpretam o paraíso como o útero o útero era o lugar onde nós passamos um bom tempo felizes conectados integrados à mãe nós não temos a lembrança uterina consciente mas a argumentação é que nós carregamos essa memória de forma inconsciente e morríamos de saudade disso a lógica da mãe terra nas muitas mitologias do mundo diz respeito ao tentoso ao útero da mãe após a morte porque a terra mais uma vez representa em muitas mitologias a mãe a ideia de mãe terra não é aleatória não é uma etapa que pegou a toa bom mas o que eu quero dizer é que nós cometemos um pecado a gente estava no paraíso estávamos tudo sob controle aí o criador disse assim vocês podem fazer de tudo vocês podem matar pombo vocês podem ir por rio vocês podem ventear vocês podem fazer o que vocês quiserem menos o meu fruto proibido do conhecimento do bem e do mal é esse o termo bíblico é o fruto do conhecimento do bem e do mal ele não era demitivo e evidentemente se diz não faça é óbvio que a gente ia fazer há milhares de interpretações para esse ato inaugural da cultura da mitologia que nos inspira ainda hoje mas a interpretação que lhe interessa tem a ver com a seguinte questão nós desrespeitamos o único a única proibição que não deveríamos desrespeitar que era conhecer 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 o bem e o mal era algo proibido é esse uma das possibilidades de interpretação dessa mitologia existem outras como a ideia de verdade como a ideia do ir daquilo como a ideia de você finalmente se emancipar e assumir os erros e assumir a sua vida mas o que acontece na fase em que a criança deixa a sua inocência e passa a ser adulto no entanto o que me interessa aqui é essa noção que é muito importante é muito replicada Nietzsche critica essa alternativa também que diz respeito a esse medo que deveríamos ter em relação ao conhecimento ou melhor existem limites para o conhecimento é essa a palavra se a gente ultrapassa determinados limites nós somos amaldiçoados todos temos isso é muito comum vez ou outra a gente vê na imprensa alguma notícia em um colisor de partículas que vai causar algo que o mundo e que clonagem é uma coisa que está ultrapassando os limites a gente está brincando de ser deus mesmo aterros tem aí um empiozinho quando pensa em algumas alternativas apocalípticas olha de novo a mitologia presente do nosso imaginário mas o que eu quero dizer é que nesse período do imaginário nessa mitologia nós fomos punidos por deus punido fruto do conhecimento nós desrespeitamos o único limite que éramos proibidos de fazer e aí fomos expulsos para isso todo mundo nessa história aí foi muito engraçado que deus quem comou é o maçã aí o o padrão não foi a eva não foi a cobra e esse mito continuou sendo atualizado no decorrer dos anos no decorrer das evas uma outra mitologia que também é bíblica que diz respeito a essa noção de que não temos o direito de nos igualar nos adeus não temos o direito de ultrapassar determinados limites do conhecimento diz respeito a mitologia de papel todo mundo tem essa depois de aí no Gênesis nós nos multiplicamos omitamos o mundo e começamos a ficar arrogantes e aí decidimos ligar uma torre que seria tão brilhante tão sensacional quanto uma migração divina Deus mais uma vez achou isso uma puta falta de sacanagem e decidiu fugir a humanidade mais uma vez qual foi a correção? não iríamos nos entender falaremos línguas diferentes em termos psicológicos em termos metafóricos diz respeito também a essa dificuldade que temos de nos entendermos mesmo quando a gente fala a mesma língua é impressionante como a gente não se entende assim é impressionante como não não deu certo é impressionante como que a gente não se entende ou seja isso é significativo a gente pode entender como uma história imaginária mas a gente pode entender como uma metáfora de uma coisa que nós sentimos muito fortemente e que foi expressa em uma narrativa mitológica quando eu falo mito não é uma história mentirosa é uma materialização de uma verdade que nos é discutida que nós temos o inconsciente mas que nós temos dificuldade de explicar de uma forma mitos são muito importantes nesse sentido eles revelam muito de nossa psicologia de nossa própria humanidade da nossa condição humana mas o fato é que a história continua e se a gente sorrere bem existem alguns outros mitos que são ainda mais antigos do que o mito do Éden e que também tinham essa mesma moral não ultrapasse limites do conhecimento como é o caso do Prometeu algumas tradições dizem que o Prometeu foi ao céu ou ao fogo outras dizem que ele foi no inferno o Prometeu era o titã e aí ele decidiu fazer o bem para a humanidade na melhor das 12 menções e trouxe o fogo que era ao mesmo tempo uma magia e uma tecnologia galera até o século XVIII antes da ciência se consolidar de forma mais ampla magia e tecnologia eram muito parecidas a gente vai falar mais um pouco sobre isso mas o Prometeu foi ao inferno ou ao céu que o Prometeu trouxe o fogo para a humanidade Zeus também ficou arara e ficou extremamente irritado com essa petulância de alguém ter se igualado aos deuses e a punição de Zeus em relação ao mundo foram duas na verdade Zeus decidiu porque a humanidade era como Pandora que é a primeira mulher Pandora vocês devem conhecer a história veio a terra tinha uma caixinha Pandora abriu a caixa evidentemente se alguém me manda a gente não abrir a caixa é claro a gente vai abrir e aí ao abrir a caixa todas as desgraças do mundo foram soltas e contaminou toda a humanidade com exceção da última e da pior das desgraças que era a esperança e o próprio Prometeu foi acorrentado pelo Efesto do outro Deus e ele foi amarrado em cima de uma montanha e aí todo dia um abombo e ele cumpria um pedaço do fígado dele como todo mundo sabe um fígado se regenerava no dia seguinte o abombo vinha de novo cumpria um fígado de novo a mente e isso com toda a eternidade olha que os deuses antigos eram bem radicais nas suas punições mas o fato é que essas ideologias não eram apenas a cultura cristã nos judaíos nós temos a figura do golem que é também uma figura muito interessante e diz respeito mais uma vez a essa noção de que é um gozo querer se igualar a Deus o golem era um monstro de barro não é à toa que no judaísmo ele é entendido como o primeiro adão ele era o primeiro adão o primeiro homem só que a diferença é que ele não era construído por Deus era construído por um rabino esse rabino tinha um espírito era o espírito de Astaroth ele invocava esse espírito esse espírito trazia uma palavra mágica um código quase uma programação essa programação era colocada ou no medalhão ou na boca desse golem e o golem venha no livro no entanto era como se o rabino não tivesse lido as levas pequenas contratos com o espírito e o espírito tinha dito que depois de um tempo ele buscaria o golem para tomar conta dele o golem então ele era um escravo do rabino fazia as compras limpar a casa mas aí um dia que o espírito chamava de roda o golem o golem desse pirocado legal saia queimando a aldeia saia fazendo barbaridades de forma a deixar claro mais uma vez essa mensagem não queria se igualar a Deus e nós temos também no decorrer dos séculos outros mitos que também diz respeito a essa mesma lógica como é o caso de Fausto Fausto um médico que queria fazer o bem para a humanidade e ele decidiu vendo todo o seu corpo se acabando em teste ele optou por vender a alma ao diabo para conseguir conhecimento e com isso ele ia salvar o seu corpo essa venda de álbum intermediada pelo livro Stokes um demissário do Carabunhão e algumas versões de Fausto que são interessantes começa a ter uma grande modificação importante pela primeira vez acontece de um Fausto conseguir ser tão inteligente que conseguir enganar o diálogo mas outras versões fazem com que o Fausto também seja punido por essa arrogância de modo que mais uma vez essa mensagem mítica que é transmitida de geração a geração se faz presente não ultrapassam os clientes por fim nós temos um importante que é pela primeira vez na história um mito construído com data de nascimento claro que é o Frank Sten para mim o mais interessante tem algumas pregações que analisam a imagem do Frank Sten no decorrer do século XX Frank Sten vocês já tem conhecido dessa história que era um médico muito entusiasmado com a medicina quer ultrapassar limite de conhecimento ele quer entender melhor e ele consegue através de experiências baseadas na tecnologia da época lembrando que estamos em 1818 Mary Shelley em 19 anos quando escreveu o Frank Sten ela estava com os amigos entre eles o Lord Byron o Percy Shelley querendo criar contos de terror ela criou esse que foi o mais popular ela foi muito popular na sua época e a noção era que ela utilizou os conhecimentos científicos e celos científicos na época assim como hoje nós temos esse fetiche por computação na época era o galvanismo que era um princípio da eletricidade então havia algumas experiências em galvanismo que estavam eletrizando focadinho no perigo mas era isso que estava acontecendo estavam eletrizando o imaginário da época então eles ficaram muito reaçoados e criaram essa possibilidade de eletricidade de trazer vida para um cadáver melhor ainda para pedaços de cadáver juntados de forma artificial para deixar claro que a experiência dele era muito interessante a Mary Shelley no começo do livro diz que tudo isso que ela ia descrever era verdade não era possível mas naturalmente era uma ficção só que o que importa aqui é um fator mitológico desse problema está atualizando não é à toa o Frank Sten chama-se o moderno prometeu justamente porque atualiza esse medo ancestral de ultrapassar conhecimento parece que é imporal parece que é meio profano é quase diabólico você ultrapassar a linha do conhecimento que te igualaria aos deuses bom o Golem foi um personagem que no vecinho do século XX foi alvo de uma adaptação cinematográfica de primeiríssima é um filme brilhante que tem nada de teste depois o Fausto também em 1926 foi alvo de propaganda de filme e o Frank Sten todo mundo conhece essa versão mais do que a versão do livro ele foi adaptado em 1921 uma das primeiras gerações de filmes falados na história mas o Frank Sten de 1931 tinha algumas particularidades importantes primeiro o Frank Sten ao contrário do Frank Sten do livro era um último o Frank Sten desse período era um diferente do Frank Sten original que o livro falava que repetia sobre esse mesmo que tinha problemas existenciais outra coisa importante esse Frank Sten ele era robótico acho que que foi óbvio isso se souberam esse Frank Sten era bem robótico ele tinha dois baracus aqui ele andava bem batatão a noção é que de fato nos anos 30 aqui que já um pesadelo em relação aos robôs dominando o mundo não se falava é claro de inteligência artificial mas há muitos filmes de lixão científica desde o final dos anos 20 trazendo essa possibilidade de esse medo eram robôs bem doços mas eram robôs e ameaçavam a humanidade porque eles começavam a ter uma espécie de auto consciência era esse o clima da época e aí esse Frank Sten ele foi inspirado por esse momento e mais uma vez ele quis repetir essa lógica quem ultrapassa a limite de conhecimento vai ser abalçoado acho que esses exemplos servem pra gente entender como que é o magistério nesse período mas a noção portanto é que tecnologia é a coisa que tinha bom depois da Segunda Guerra Mundial começou a ocorrer um fenômeno atenção que agora é que a coisa não acabou começou a acontecer um fenômeno no imaginário sobretudo ocidental porque o ovo entrou numa outra fase depois daquela destruição penebrosa de primeira da Segunda Guerra Mundial onde todo mundo imaginava que realmente as tecnologias iam acabar com o mundo imagina o povo atômico pela primeira vez a gente percebeu que o ser humano tinha capacidade de destruir o mundo inteiro com tecnologia a razão entrou em crise se no século XIX os cientistas diziam que a razão ia salvar a humanidade no meio do século XX a noção era que as tecnologias iam acabar com o mundo então isso é o decidir de crise e da razão a razão não era o que havia de melhorar a humanidade a razão não destruir a humanidade a razão insensível era irracional era algo paradoxal no entanto depois da guerra por esse período de ascensão econômica sobretudo dos Estados Unidos e depois da Europa ocorreu uma modificação do imaginário ocidental essas tecnologias que foram primeiras concebidas para a guerra foram naturalmente incorporadas pelo índice que começaram a inundar as casas das famílias primeiras dos americanos mas depois do mundo inteiro de artefatos tecnológicos que começaram a cativar os índices então nos anos 50 já era muito comum a família se reunir para a televisão aos poucos o telefone começou a se desenvolver depois esses eletromestos de facilidades para casa começaram a ficar cada vez mais presentes de modo que as tecnologias que antes eram vistas como uma ameaça passassem a ser mais bem vistas passassem a ser adocicadas de modo a não mais serem interpretadas como um perigo mas como algo inofensivo era essa a noção aqui nos anos 50 vocês veem não sei porque quem pegou esse trabalho você podia lavar cozinhar e ir no refrigerador ao mesmo tempo no mesmo barilho não sei porque ele não deu certo mas essas experiências foram feitas e a galera se entusiasmava com essas possibilidades das tecnologias desse período naturalmente tecnologias com vistas a facilidades modernas bom escritores artistas em geral como sempre na verdade anteciparam as críticas a essas tecnologias de modo que colocaram um pouco atrás da orelha em relação a essa alegria que as famílias estavam vendo sobre as tecnologias um dos autores mais interessantes do século XX foi o Paulo que se tem de muitos amigos já ouvi o livro dele Admirar o Mundo Novo é um livro que fala basicamente de uma sociedade atenção feliz no entanto oprimidas em nome da felicidade ou seja era uma sociedade onde não havia mais pais e filhos todos os bebês eram feitos em laboratório afinal era mais prático mais econômico mais institucional aí vamos dizer que o governo queria manejar daqui a 20 anos eles fariam um grande estado de futebol então eles precisavam de pedreiros então eles já criavam os bebês 20 anos antes criavam o mesmo formulavam os bebês e aí diziam olha essa aqui essa ala aqui vai ser pedreiro então lá pra ser pedreiro eles vão ser educados desde criança pra serem pedreiros pra amar as artes da construção eles não vão se alimentar com o que há de melhor porque a gente não pode fazer com que eles fiquem mais inteligentes do que o necessário pra se entender ou seja era um planejamento social forçando as pessoas a serem felizes com os seus papéis sociais usando as tecnologias mas a grande sacada do Trump que eu conheço era um controle pelas tecnologias fazendo com que as pessoas se sentissem felizes confortáveis até porque eu comecei a olhar o que ele está a tendência nossa é a inércia tudo que a gente quer é ficar igual então quando alguém descobre uma forma de organizar uma sociedade com as forças da inércia consegue fazer um contrabasse esse ideologicamente é um tempê direito bom um outro livro também que foi muito importante que antecipou a crise que foi 1984 em George Floyd outra coisa desculpa uma coisa importante do admirável do grupo era uma droga chamada Soma que era a droga quase perfeita todos se drogavam diariamente pra não reclamar pra não então é um caso muito diferente de hoje hoje nós temos nenhuma droga pra fazer com que as pessoas ficam em caos farralismo essas coisas todas que são formas também de controle mas essa é uma história em 1984 é um pouquinho diferente é uma sociedade totalitária só que muito violenta também utilizam tecnologias pra controlar as pessoas no entanto diferentemente de a liberal do grupo é uma sociedade violenta o Big Brother foi criado nesse livro e era um chefe terrível implacável mentia pelo todo pras pessoas dizendo que tava dentro do que era mas era mentira era só pra deixar as pessoas com medo então diferente de admirável que é um controle pela alegria em 1984 era um controle grande medo isso era uma distinção importante entre esses dois mas a tecnologia tá presente aí mas o que eu quero que todos prestem atenção Big Brother nesse período era um terror era uma opressão ameaçadora desumanizadora bom Jacques Tati é um cineasta francês criticou muito bem esse imposto pelas pessoas pelos aparatos tecnológicos que elas tinham dificuldade de panosear ele ridicularizou essa lógica então os artistas faziam isso tudo bem pode passar e finalmente Jacques Tati foi um dos primeiros teóricos que criticaram isso de forma mais sistematizada ele identificou já na década de 50 e 60 esse problema de uma sociedade organizada pelas tecnologias e ele foi um dos caras que junto com o Teodoro Rosário cunhou o termo atenção tecnocracia o que é uma tecnocracia? é uma sociedade onde os técnicos decidem em todas as dimensões da nossa experiência de vida ou seja eu não posso comer qualquer coisa não posso comer para ser feliz tem que comer porque faz bem tem que comer porque manda o peito que é melhor como é que se ama? tem técnico para dizer o que eu devo aprender? os técnicos reforçam então é uma sociedade que nós somos reféns de decisões técnicas que querem aparentemente a eficiência mas em nome da eficiência elimina tudo que há de mais humano em nós que é a capacidade de escolher inclusive que é a liberdade de escolher de experimentar até porque nós não somos ainda prontos a humanidade é um processo então como é que a gente pode admitir que alguém determine o que é ser ser humano e impeça outras possibilidades se nós estamos experimentando o que é ser ser humano nós não sabemos nem porquê a gente precisa errar nós temos que ter o direito de errar até para arriscar e ver outras possibilidades e os tecnocratas dizem que não o tecnocrata diz que já tem a ciência e todo mundo deve cumprir aquilo que a ciência diz que é correto é uma discussão aparentemente neutra mas ela é eminentemente política bom pode passar nos anos 60 quando vocês vêm essa história naturalmente o primeiro grande movimento que combateu essas ideias fora da academia foi o público rico os ricos perceberam nisso olha estamos numa sociedade tecnocrata os técnicos estão mandando não podemos admitir essa mutilação da nossa liberdade vamos representar nós vivemos numa sociedade militarista nós não queremos ir para a guerra com a ditinã isso é uma estupidez guerra inútil é uma violência absurda com a humanidade então nós vamos nos envelar se militar é récord então a gente vai já acabar a crescer vamos ser do contra e aí nasceu tantos do contra que criou-se uma contracultura era uma cultura que antagonizava com essa outra cultura técnica que estava mutilando as possibilidades humanas desse período e os ricos foram muito importantes para esse motivo e não é à toa pode passar que os ricos eram tecnólogos ou seja eles odiavam tecnologias se nós se nós e a galera jovem do século XXI ama a tecnologia se define pela tecnologia os jovens dos anos 60 odiavam eles se definiam pelo seu antagonismo em relação às tecnologias então olha como que é interessante a gente vai falar em seguida dessa transformação desse universo jovem que odiava a tecnologia e hoje já é deusa já ama a tecnologia mas tem uma história mas o fato inclusive dessa série que queriam ficar na boa queriam ficar lá chupando droga queriam ficar fazendo session queriam ficar lá gentil o avô falava de pitátoras coloca maconha na sua cerveja era isso que eles queriam fazer pode passar e naturalmente eles utilizavam drogas como um fim político também porque se as religiões na época também chancelavam o sistema eles tinham que pode passar se não o pessoal vai com a idade é eles acreditavam e defendiam isso que o curso de a psicologia toda era baseada nisso eles buscaram outras referências como as referências da cultura indiana por exemplo que fez um sucesso justamente porque tinha outro paradigma de humanidade não era o paradigma da produção era o paradigma de uma introspecção mística que ele todos os seus problemas com o corpo indiano nós percebemos tudo bem no entanto ele tem também as suas virtudes influência aberta no perigo de uma sociedade controlada tão técnica nesse motivo de Lurie um dos grandes papas do eixo internais ele escreveu alguns livros falando sobre isso o próprio Alonso Hubsen escreveu as portas da percepção para falar sobre o papel da psicoderita em período agora é importante falar desse cara porque na época ele era um professor em Rafa no curso de psicologia ele chegou a dar ácido estérgio para os alunos que ele entendia que era um experiência importante mas vocês vão ver a transformação dele quando chegaram os computadores computadores dos anos 60 era isso era um tiozinho burocrata com uma máquina de calcular gigantesca a serviço do Estado ou das grandes corporações era isso o computador por isso os jovens odiavam tudo que jovem não queria era computador eles bem vivos que não tinha que fazer questão de não ter televisão em casa por definição política por opção política eu não quero se viver eu quero natureza eu quero a minha comodidade eu quero criar uma onda eu quero ter uma vida natural era o outro paradigma próximo por que bomba atômica era o grande símbolo de tecnologia na época hoje quando alguém fala tecnologia pensa smartphone pensa internet na época falava tecnologia bomba atômica era isso o principal símbolo de tecnologia então não é à toa que era algo ameaçador não é à toa que a tecnologia era a maçã mordida que condenaria a humanidade a opulcarência tecnologia era o Frankenstein que se importaria contra os seres humanos era o Fausto que estava vendendo a alma por conhecimento e esse conhecimento seria a destruição da humanidade tecnologia nesse período era isso bom o que que aconteceu pra isso mudar se nós tínhamos livros tão poderosos que nos ameaçaram em relação ao ultrapassar o limite do conhecimento e se tecnologia era vista como algo demoníaco ou autocaríptico o que que aconteceu o que foi necessário acontecer pra mudar a chavinha pra pegar um arquecimento e começar de novo com outra mentalidade pode passar primeiro o exército americano nesse período criou uma grande rede porque eles ficaram apavorados quando os russos lançaram isso em 1937 eles acharam que seria realmente um grande problema porque eles tiveram certeza que os russos iam dominar o mundo eles estavam vencendo a corrida tecnológica e os americanos pensaram bom a gente tem que dar um jeito nisso e aí eles fizeram vários os contadores que eles tinham na época começaram a se interligar sempre os contadores relacionados com as universidades era lá que haviam as pessoas capazes de lidar com essas máquinas novas e aí ainda que sejam vinitais eles tiveram uma certa tolerância em relação ao uso que os acadêmicos começaram a fazer nesses equipamentos isso aí é a arpa net foi o princípio do que hoje é o internet eles não imaginavam na época a arpa net era uma arma de guerra eles não imaginavam que iria se transformar nisso tudo mas esse foi o primeiro momento muito importante para começar a mudar essa lógica porque imagina você é um estudante universitário aqui na UPA tem um computador lá computadoras era o tamanho dessa sala era gigante isso imagina e aí eles ficaram imagina um estudante sabendo que tem um computador de universidade fica louco para poder trabalhar nisso pode passar bom ao mesmo tempo em 1968 Stanley Kubrick e o Arthur Clarke lançam 2001 Muita gente já viu não? bom esse filme é muito importante porque ele atualiza o mito do Frankenstein e cria esse personagem que se chama Hall que é um computador com inteligência artificial que se revolta contra a tripulação e mata quase a tripulação de erro então olha só quanta coisa atualizou se o Frankenstein era um ser de carne dessa vez essa nova mitologia ainda nesse espírito de que é prohibido ultrapassar limite que quem ultrapassa limite vai ser abandonado o Hall era um computador de inteligência artificial que se revoltou contra a humanidade olha aqui significativo no momento em que os computadores começaram a se organizar nas universidades um escritor de condição científica alerta para esse perigo não crie inteligência artificial vai ser a Skynet vai ser o fim do mundo os computadores vão se voltar contra nós de novo o mito sendo atualizado bom bom lembra lembra falei há dois minutos atrás claro é uma pergunta retórica quando as universidades receberam os computadores do exército essa galera essa galera hippie fedida brasileira que ia na universidade e se deslumbrava com aqueles computadores entre eles galera Steve Jobs era fedido literalmente ele não tomava banho porque ele acreditava que se comesse só fruta ele não ia beber então ele se recusava novamente e pediu uma desgraça era um horror dizem Jobs ele foi na Índia teve algumas experiências psicodélicas ele foi um hippie clássico aí esses caras quando começaram a fazer faculdade fez nombrar a atenção que isso é um ponto de mirada esses jovens rebeldes que queriam lutar contra o sistema tecnocrático perceberam que era possível utilizar tecnologia em pequena escala para combater o sistema então eles viram que se você tomasse conta desse equipamento tecnológico e soubesse utilizado era possível ser criativo era possível ser um vírus foi nesse período do ano 70 que começaram as comunidades virtuais que começaram a surgir a cultura hacker o cyberpunk veio com o que depois mas foi gestada do ele então a tecnologia a partir de jovens que começaram a estudar tecnologia e utilizar essas tecnologias para outros fins percebeu-se então que era possível sim começar a dominar as tecnologias só que tinha um problema que tinha um problema a próxima se nós éramos regidos por todos aqueles mitos que diziam que tecnologia era perigoso o que era necessário fazer agora eu vou perguntar de verdade o que era preciso fazer para combater aqueles mitos que dizem que não devemos ultrapassar os mitos do conhecimento recriar os mitos do conhecimento recriar os mitos ou criar novos mitos na verdade não se criam novos mitos que a gente reabrudei comigo passa por favor um vídeo de 1994 seis jogos com caracteres na sacada e em 1983 ele criou um vídeo que faz um super bom na pausa ele criou esse vídeo que dirigiu o Rádio da Scott para poder criar uma nova tecnologia para dizer para as pessoas galera agora nós vamos combater o sistema utilizando tecnologia nós não precisamos ter medo porque nós vamos nos empoderar nessas tecnologias e vamos salvar o mundo com tecnologia com a Apple então olhem para vocês veem essa que foi a propaganda que ele vai. A CIDADE NO BRASIL 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 sobre isso. Mas prestem atenção no discurso que se construiu nesse anúncio publicitário para vender a ideia de internet de todas as coisas. Pode, pode, pode. Amém. 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 Isso é muito comum, é uma transcendência muito maior, como falou, instrumental e funcional dos produtos. E aí eu ponho um grande exemplo disso, o Steve Jobs soube fazer isso. Um aluno meu analisou como o Steve Jobs soube atrair para sua imagem a figura do herói, a figura do visionário. E é óbvio, ele era gestor, havia muitas pessoas em torno dele criando as coisas, mas ele soube se apresentar como um cara quase divino. Tanto é que tem algumas matérias da Reza Time, por exemplo, que colocam o Steve Jobs com um tablet escrito assim, Livro de Jobs, como se ele fosse realmente um cara trazendo uma tábua da salvação, que seria a salvação da humanidade. O discurso mítico na época é muito poderoso. Até que a mitologia da garagem, que é o que diz, né? Dizem que ele era um rapaz lá na garagem e construiu ele o amigo dele. O próprio amigo dele já desmentiu, olha, ele sempre teve acesso a escritórios convencionais, a recursos, a investimento. Mas ele quis criar essa mitologia para atribuir um sentido heróico para sua própria trajetória, porque ele tem que ser importante. Bom, pode continuar. E aí, das coisas mais fantásticas que a gente percebeu, uma aluna que trabalhou com o Frankenstein, talvez eu lembrei pra vocês. Nos anos 30, Frankenstein era encarado como um monstro de horror. Ele dava medo. A mensagem era clara, cuidado, Frankenstein é perigoso. Frankenstein vai voltar contra a humanidade. Frankenstein é uma coisa monstruosa. Nos anos 70, pode passar? Frankenstein era um monstro de comédia. Não é à toa, o Manuel Castellos, nossa, como que anos 70 foi? Começou tudo nos anos 70. Nós viemos logo de Hobbes nos anos 70. Então, o discurso começou a lutar. Não precisava mais ter medo do Frankenstein. Ou seja, não precisava mais ter medo da tecnologia. Lembrando que um produto cultural é um símbolo que diatória foi imaginário na sua época. Não é que ele convenceu as pessoas. Ele era mais um sinal desse imaginário que estava se disseminando, não só nos meios de comunicação, mas no próprio imaginário das pessoas. E, por fim, aí um monstro de comédia nos anos 70 e nos anos 2000, pode passar? Frankenstein é coisa de criança. O Frankenstein é um menino que cria o Frankenstein através do cachorro. Qual é o discurso? Até crianças podem dar tecnologia numa boa, podem ultrapassar todos os limites do conhecimento, porque não tem mais perigo, além de não ter perigo inofensivo, e além de ser inofensivo, é infantil. A tecnologia é infantil. Esse século está genial, né? Livros de colorido adulto e smartphone para crianças. Então, pode continuar. E o Big Brother é outro exemplo maravilhoso, porque se na década de 40, quando foi lançado em 1994, o Big Brother era um personagem bem livre, era um cara totalitário que controlava a sociedade pela violência, ou seja, era uma renácia para nos alertar sobre os perigos de um estado totalitário. O Big Brother, no século XXI, é algo legal, inofensivo, consensual. As pessoas são vigiadas, mas tudo bem, super de boa. Caralho, tranquilo, pirulito, ok. Mas é importante assim, qual que é certo, qual que é errado? Não é isso que é a discussão. A discussão é a transformação, o esvaziamento dessas psicologias em causar o medo, para nos permitir avançar. Agora, o próximo. O problema é que, sob esse discurso do fascínio tecnológico, nós estamos sendo absolutamente controlados pela teia de informação que está se girando em torno de nós e que captam informações sobre nós mais relevantes do que os nossos amigos conhecem. A gente pode ser alunos de uma forma. Assente devagar, para o pessoal que se torna um escuro, né, você vai querer isso. Difícil para a gente entender. Alguém? Entende? Ah, peraí. Imagina se fosse que, de repente... Atenção! Uma coisa muito importante. Eu falo para os meus alunos de Tecnologia do Família. Muitos devem saber disso, mas quando eu faço as experiências em sala, o pessoal fica ainda mais ansioso. Depois vocês fazem para quem ainda não fez. Vocês sabem perfeitamente bem que Google com os Androids e Apple com os iPhones sabem onde vocês estão e sabem para onde vocês vão. Então, tem um site na Location History do Google, você vê o seu histórico diário, mesmo quando o celular está desligado, mesmo quando o GPS está desligado, ele tem toda a sua história do dia a dia. Então, eles sabem os interninhos que eles vão. Eles sabem os lugares dormir, eles sabem. Então, se um dia precisar saber, a casa caiu, já era. Então, não tem descapatória. Então, eles sabem. Tem um Felipe Mariseira que escreveu um livro muito importante, recomendo amplamente, que se chama Filtro Invisível. É ainda mais grave que esse stalkamento que o Google faz com a gente. O que é o Filtro Invisível? A gente tem a ilusão de que quando a gente faz uma pergunta no Google, os melhores resultados aparecem. É um discurso. Mas a questão é que quando a gente está logado, o Google considera, o nosso histórico de navegação, ele tem guardado também, né? Todas as páginas que vocês navegaram, desde que vocês estivessem logados, o Google constatou o histórico. Quando vocês, todas as buscas que vocês fizeram, você está logado, e a tendência é todo mundo ficar logado nesse curso, Qualquer busca, você tem como baixar esse arquivo de busca, que é empresonado. Gente, em 2008 não estava realizado nisso. Gente, em 2007 não estava realizado nisso. Então, como sabe disso? Todo esse histórico fica guardado, e as nossas buscas levam em consideração esse histórico de navegação que a gente deixa registrado lá no Google. Então, ou seja, parece que a gente, se duas pessoas diferentes fizerem a mesma busca, os resultados são diferentes. Justamente porque eles querem fazer uma busca personalizada, ok? A princípio, bacana. Só tem que ter um problema para a criatividade, que é o que o Elie, de parecer, chama de folha. Facebook é a mesma coisa. Todo mundo sabe que, mesmo que você tenha os mesmos amigos, um enxerga algumas coisas, outro enxerga outras coisas. Nessa campanha de 2014, que é uma economista, foi aquela campanha que todo mundo se bloqueou, todo mundo brigou. A gente tem percebido uma dinâmica cada vez mais de presente, que é que você está vendo menos coisas de pessoas que discordam de você. Não sei se você está percebido, parece que está mais legal. Só para discutir mais as coisas. Não sei se você está vendo. Só para discutir mais as coisas. Mas o que é isso? O que é que isso acontece? Isso é um problema. Tanto o Google fazer uma bolha de referências com o Google, porque ele impede que a gente tenha acesso ao surpreendente, ao diferente, ao contraditório. E isso está fazendo com que a gente fique cada vez mais corrido atrás do próprio rabo, consumindo as mesmas referências, repetindo aquilo que a gente já sabe. Cada vez mais as redes sociais estão tendendo a dificultar, com a palavrinha aqui, inglês é subpopular, porque eles estão lutando, sem intimidade. Que é aquela capacidade, aquele estado que você tem ao se encontrar com uma informação absolutamente nova, que aparentemente não tem nada a ver com o que você queria, mas que você faz a língua por conta da surpresa. Ou seja, criar uma boa energia de auto-referência, mais e menos negativa. E outra, todo mundo sabe a questão da publicidade. Quando você digita, você recebe um e-mail de... Eu fiquei impressionado desse ativo. Eu adotei uma cartinha de pesquera, minha filha. Aí, eu não sei se foi a Clara que mandou uma exagência do box do Facebook para alguém com a foto da gata. Aí começou a aparecer anúncio de ar sindicato. Eu vou dizer uma imagem negra, inteligência artificial. Os programas, os softwares de inteligência artificial do Facebook para reconhecimento de imagem, está cada vez melhor e a gente está vendo isso. O que a gente vê, são os produtos já estão lançados. O que a gente não vê são os produtos que estão desenvolvendo. Eles fazem pesquisa dentro do Google também. Então, cada vez mais, nós estamos sendo um óbvio. Vocês têm uma ideia? O Facebook sabe quando vocês vão namorar antes de vocês saibam. Sabe por quê? É muito fácil, gente. É gravar demais. Eles trabalham com grandes quantidades de informação, certo? E aí, fica muita informação. Aí, eles pegam padrões. Então, tem um monte de padrão. Então, ele vê, olha, tem duas pessoas, um homem e uma mulher, um homem e um homem, ou mulher e mulher, um animal e um homem. Aí, a mulher é honesta, o que ele sabe. Se as duas pessoas, de repente, começam a curtir um determinado padrão, a porta a outra, em um determinado grupo de amigos em comum. Aí, eles começam a mandar inbox. Aí, começam a se marcar e colocar. A gente fala tudo do Facebook. Aí, começam a se marcar. Eles já perceberam que há um padrão de comportamento entre dois usuários de Facebook, que, probabilisticamente, estatisticamente, com uma margem de erro bem pequena, é muito possível que eles vão namorar um tal dia. E aí, as pessoas declaram. E aí, ele pega essa informação e pode consolidar o seu padrão. Então, vocês podem não saber com quem vocês vão namorar. Semana que vem. Quantas vezes você não sabe? Certo? Tem uma empresa nos Estados Unidos, uma cidade grande. Atenção, está legal. Tem uma empresa nos Estados Unidos, uma cidade grande. De Walmart, assim. Aventura. Os caras sabem quanto a menina está grávida, quanto a família sabe. Acontece o seguinte. Sabe esses cartões de fidelidade que a gente adora? Então, que pegam os dados para a gente? Eles estudam tudo. Galera, a palavra-chave de hoje é Inteligência Artificial e Big Data. Grandes fundos de dados de informação. São quantidades de informação que não são humanamente possíveis. Não é humanamente possível a gente fazer uma dada de vídeo. Faz marketing e faz. Contador de dados. Então, as empresas, eles fazem propagandas individualizadas. Então, para cada pessoa, eles mandam um folder individualizado. Só para a pessoa. O que você pode fazer? A impressora, tranquilo. Tudo amortizado. Só que, aí eles viram como a menina estava grávida. Por que eles viram que ela estava grávida? Então, eles começam a comprar aqueles produtos que, estatisticamente, grávidas se compram. Eles têm um padrão. Então, ao saber disso, o que eles fizeram? Rapidinho mandaram para ela um folder. Com produtos para bebê, enxovar e tudo mais. Aí, o pai da menina ficou irritatíssimo. Chegou lá. Que absumo. Que a vida menor de idade. Vamos processar. O que vocês estão estimulando? Mandaram isso para ela. Saiu do lado e ficou com o Dami. Aí, no dia seguinte, ele voltou a pedir desculpa e a filha admitiu que realmente estava grávida. A história continuou. Aí, a empresa imaginou, olha, eu acho que a gente não pode fazer isso. A gente tem que seguir as pessoas, mas a pessoa não pode saber que a gente segue elas. Não sabe tudo delas. Então, pensaram, pensaram, descobriram. Assim, eles fazem e continuam fazendo folders personalizados. Só que aí, eles colocam alguns produtos aleatóricos que não tem nada a ver com aquilo que eles sabem. Então, põe lá um taco de golfe, põe lá um bonequinho e-mail e põe tomadeira, essas coisas. Aí, a pessoa recebe aquilo e não se sente invadida. É, mas não se sente. Mais admirável é o mundo novo do que em 1984. Então, seja, nós vivemos de know-how. Outra coisa que fica importante, como é que se usa mitologia para isso? Uma das ondas mais quentes na publicidade de hoje se chama Storytelling. O que é Storytelling? Você atribuir uma história, uma gênese para aquele produto, e aí você conta uma história. Então, esses dias, dentro do... não sei se tem muito aqui, tem uns picolés, muito bom, inclusive. Não precisa chamar picolé. É, de um curso de especial marca agora. É, que... eles foram processados, pelo qual... Estava assim, tiveram problema no comércio, porque eles não tiram na história. E, na história, é a distribuição. É, o século XIX, um bobosinho, fazendo sus picoléias com neve. E aí, essa neve, fuma popular, gostoso. Então, a gente consome, não só o produto, vocês sabem disso, galera, a gente tem que ir sobretudo. A gente consome todo esse imaginário também. E esse imaginário é mentioso. Tinha nada de bobosinho, era um produto novo, etc. Então, atribuir uma história de origem às coisas é um procedimento mitológico. Toda mitologia é uma história da criação de alguma coisa. Outra coisa, gamification. É outra coisa que está pegando em qualquer lugar. O que é o gamification? Você pegar a lógica dos games e levar essa lógica para uma organização, para uma escola, ou seja, o que for. Então, quem que é a lógica do game que todo mundo adora e todo mundo cai nessa e perde dinheiro por isso, fica frustrado, mas continua? Cartões de crédito. Quem que é o cartão de crédito? Você ganha pontos. Aí, você fica feliz. Aí, você pode passar de nível, dependendo da quantidade de pontos. Você pode trocar pontos por um tesouro da tecnologia, por prêmios, cartões de avião. Isso é muito isso, né? Você passa do gold e do diamond. Você comemora. Aí, você ganha o direito na frente. Então, é essa lógica de conquistar a pontuação, passar de nível, competir. É uma lógica dos games que está sendo utilizada na indústria, no comércio, nas organizações, etc. Muito lógica. É a jornada do herói clássica. Sabe? Você tem que estar prêmio no livro. Tem um desafio. Então, a gente vê como as mitologias são presentes no dia a dia. Tem um autor que chama-se Patriot Count. Os americanos são danados americanos. Eles não sabem direito porque funciona. Mas, sabe que funciona demais? Eles sabem que atribuir aspectos mitológicos aos produtos faz com que eles sejam mais bem-vistos, queridos e conseguem fiéis. Então, se os termos de fidelização do cliente, o que é um fiel? Alguém que crê muito mais no produto. Então, essa relação religiosa dos que eles trouxam os produtos já é algo em manuais empresariais. Então, esse primal gold fala sobre todos os elementos necessários para atribuir incidindo margem aos produtos. Christopher Bolger é um cara que fez, a partir das 10, o Joseph Kempio, estruturas mitológicas para filmes de Hollywood. Então, 100% dos blockbusters de Hollywood, não sei se vocês já perceberam, usam uma estrutura mitológica clara. Todo mundo sabe disso ou vamos fazer uma exigência do cinema? Todo mundo já loucou isso ou não? Tá, então vamos fazer uma exigência do cinema. Olha como que essa estrutura está em todos os filmes alegrados. Você está num mundo comum, com seus amigos. Aí acontece aquelas coisas para apresentar os personagens. Aí, de repente, acontece um problema, um desafio. Ele é chamado para uma aventura. Aí ele recusa, fica com medo. Aí vem o mentor, que pode ser um sonho, um amigo, uma mãe, um querido, um passarinho. Ele diz, não, você tem que ir, eu vou te encorajar. Ele se sente encorajado. Ele se sente encorajado. O ultrapasso do meu miliário começa a resolver. Aí ele encontra amigos e inimigos, aliados e antagonistas. Aí ele tem que lutar contra um dragão, ou contra um inimigo dele, contra um amigo maior da escola, contra um celular de fogo. Aí ele vai vencer e vai conseguir um tesouro. Ou seja, um prêmio, uma namorada, um namorado, ou seja, qualquer coisa. Aí ele vai começar a voltar para casa. Na volta para casa, ele vai descobrir um inimigo ainda mais forte, mais poderoso que ele, e vai matar o herói. E o herói morre. E fim das horas. Só que, ao morrer, esse herói renasce. Ele ressuscita por conta de alguma força mágica. E após essa ressurreição, ele volta tão poderoso que consegue derrubar o inimigo e retorna para casa transformado e muda a sociedade. Ou salva o mundo. Ou salva os seus amigos. Ou salva o seu relacionamento. Tem uma espécie de salvação. Isso é cristianismo. Isso é qualquer mitologia de dióxido. Morte, ressurreição, batalhas, sacrifícios. Então, a gente vê que o Christopher Goldberg foi o cara que adaptou essa estrutura mistológica para roteiro de cinema. A gente vai ao cinema, revive essa mitologia. É sempre igual. Mas nós temos alguma coisa dentro da gente que faz com que a gente fique sempre encantado por essa mitologia. E a gente não viu nossa dica muito impressionante. Então, o que eu quero dizer? Mitologias estão presentes em todos os aspectos da nossa vida. Os meios de comunicação já descobriram isso, utilizam-nos mais para fazer isso. E é muito legal a gente ter esse sentido de interpretar esses discursos para que a gente possa ter uma vida mais interessante, com mais autonomia, com mais liberdade e até para não deixar que pagam a nossa carteira com tanta facilidade. se nós tivermos uma postura em relação às tecnologias mais criativa, em geral, é mais interessante. A gente tem uma organização que chama-se Contro.org. Eles defendem o seguinte, assim como o Castel também defende. É um equívoco aprender a tecnologia usando. A gente tem que aprender a tecnologia fazendo. se 40 anos atrás, ou talvez um pouco mais, tinha pouquíssimas formas. No começo do século XX todo mundo era analfabeto. Não tinha? Não tinha? Imagina no Brasil. Hoje é um problema. Imagina, no começo do século. Então, por que o industrial era analfabeto? Por que o comerciante? Não precisava aprender a ler para você que vê no dia a dia. Tanto é assim que tem muitas fotozinhas e aí ninguém sabe ler. Bom, o que as pessoas estão percebendo é que quem não sabe programação, quem não sabe a linguagem dos computadores, daqui a 20 anos serão considerados tão analfabetos como essas pessoas hoje não sabem ler. Atenção! Há 40 anos os computadores eram do tamanho do estádio de futebol. Hoje, computadores cabem no nosso bolso. Esse computador que foi um Android vagabundo é muito mais poderoso do que o computador que levou uma unha nua em 1969. Muito mais. Imagina você mandar um unha nua para um Android e tiver essa coragem. E outra coisa, na lógica, na lei de Moore, não tem novo processo. Hoje, a EME já faz computadores com nanotubos de carbono. O que significa isso? Computadores que cabem dentro de uma célula. Então, a tendência para daqui a 20 anos são computadores que a gente pode curir. Eles vão entrar no nosso corpo, se espalhar no nosso corpo para ajudar a combater a doença, para melhorar a memória, seja lá para mais o que eles vão fazer pelo menos da gente. Então, se nós teremos computadores literalmente incorporados em nós, parece muito arriscado, parece muito... Não é muito prudente não sabermos o básico dessa linguagem. Então, por isso que a gente está controlado e fascinado pelas tecnologias. E esse tipo de pesquisa que a gente tem feito procura, justamente, compreender os mecanismos desse imaginário que nos induzem a um consumo fetichista de tecnologia para tentar inspirar uma prática mais criativa. Não uma rejeição, mas um uso mais criativo dessas tecnologias modernas. Eu ficaria aqui até o sol vai errado no dia seguinte, um ano que eu quero pensar nessa discussão. Eu acho extremamente importante. Como eu disse para vocês, adoro a galera de publicação. Principalmente porque eu vejo que a galera está interessada no nosso grupo. Mas acho que é melhor parar quando ainda está suportado, não? Para que todo mundo se lembre da palestra de uma memória boa e não... Pude, se não vai ter mais. Então, eu vou ter embora. Então, eu pedi um tempo por aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. E agradeço a Gisele e os colegas da Universidade pela convite. Porque eu perguntei de estar quase com um dos eventos de 20 anos de idade, 20 anos de idade. Mas dá perna. Mas, é, eu agradeço mais uma vez que tereis de ter vindo aqui. Obrigado. Aplausos. 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 e ela mudou em relação a nós. Até que ponto você acha que é legítima proposital ou se tornar um inconsciente? Por exemplo, a maçã foi algo que propositalmente foi colocado para desafiar o mito de que nós não podemos ultrapassar Deus, tudo assim. Em que ponto você acha que isso já não é algo mais proposital e algo inconsciente, que a gente faz sem perceber? Tá, tá, boa pergunta. No caso do Jobs, a gente não encontrou nenhum documento que diga que uma lição descendida deles foi realmente a cabeça do artista, foi uma interpretação do Jobs. No entanto, essas novas estratégias são registradas em manuais. Como eu disse, nós falo técnico de Invention e atribuição pay-for. Pay-for é como falando sobre primal code, e atribuir códigos primários e imagens primordiais dos produtos. Esquecer de que era algo importante. Tem um livro que chama livro Símbolos. Ele discute símbolos primordiais utilizados para ter corretido para as coisas. Ele sabe, por exemplo, que felino tem uma interpretação em línguos. A gente não tem a pedra de um jeito. Então há muitos símbolos importantes. quem faz propaganda desse livro, dizendo que é um livro que eu gosto e que é um livro importante para mim é a XMT. Toda 31. Então o que é que a gente percebe? Esse pessoal que vinha produtos e que cuida da mágica sabe disso. Essa ciência é estudada em cursos de gestão, universidade, cinema. Então, as propagandas mais recentes, como essa que nós vimos da Cisco, eles têm consciência muito clara em manuais. e essas mais antigas, a gente imagina que eles tinham uma intuição muito forte. Não era de estado, mas eles tinham consciência. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, nós queremos agradecer ao professor André, em nome da Faculdade de Comunicação Social do Presidente Prudente, desde já, esperando a presença aqui para nós. Muito obrigado, e um nosso aplauso. Obrigado.